Fala meu ano-ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana, mais uma semaninha juntos aí Gente, o Fernando daqui e vocês aí firmes e fortes, galerinha, vamos que vamos Bem pessoal, essa unidade 1 não termina nunca, hein? Então, vamos lá para a página 166, 166, que a gente não terminou, tá certo? Vamos tentar finalizar essa unidade de hoje, que até eu já cansei dela, hein galera? Pelo amor de Jesus Cristo Bem, nós temos um pequeno texto aí, que lembra que nós estamos falando do discurso de repórter Ou reported speech, aquele discurso indireto, quando a gente está contando as coisas que aconteceram, né? Só que para a gente dar sequência agora, a gente vai precisar entender esse pequeno texto aí Convidando os amigos para sair Inviting friends over Então, vamos lá When there is a game on, we often want to watch it with friends, it's more fun Quando tem um grande jogo passando, né? On, de on TV, on TV Nós frequentemente queremos assistir ele, né? O jogo com os amigos, é mais divertido Helen is planning to have her friends over To watch a game on TV Então, a Helen está planejando Chamar os amigos para assistir o jogo na TV She invited her friends to watch the game at her place Então, ela convidou seus amigos para assistir o jogo na sua casa Quando eu falo place, place é lugar Mas quando eu uso place como o meu lugar, o seu lugar, o lugar dela É no sentido de casa At first, John didn't want to Because he wanted to see the game in the arena Not on TV Então, em princípio, o John não queria ir Por quê? Porque ele queria ver o jogo na arena E não na TV But then, she told him that she had invited Jack and Mary Só que aí, então, ela disse para ele, ó Discurso indireto Que ela tinha convidado Jack e a Mary She promised to make him some popcorn and juice Então, ela prometeu fazer para ele pipoca e suco He agreed to go E ele concordou em ir He asked her to wear the team's jersey Então, ele pediu para ela para usar a camisa do team, ó Team's jersey E ela concordou She agreed on the condition that he wore his jersey too Então, ele concordou com a condição que ele usasse a dele também He promised to wear his jersey Ele prometeu usar a sua camisa And to bring some soft drinks E também trazer refrigerante At three o'clock, one hour before the game, the friends arrived Às três horas, uma hora antes do jogo, os amigos chegaram Ellen was happy Ellen estava feliz She loves to entertain her friends Ela ama divertir os amigos E entreter os amigos And she loves to cheer for the team she supports E ela ama torcer pelo time Que ela, né Se alegrar com o time que ela Que ela apoia Suporte Que ela torce Bem Então, agora O que que acontece aqui? Nós temos que ligar Essas frases de A até H Com uma frasezinha aqui De uma forma Mais clara Essa parte aqui Está tudo com o discurso de repórter Ou reporter speech E aqui em cima São as frases normais Né Então, galera Se você não souber o que significa Você não consegue fazer Né Então, a gente precisa Parar esse vídeo aí agora Vocês podem procurar as palavras no dicionário Traduzir tudo bonitinho E anotar do lado aqui Porque quando você anotar Vai ficar mais fácil Aqui eu vou dar um exemplo Ele Concordou E eu Certo? Então Você tem que achar uma frase lá Que signifique A mesma coisa Ele concordou em eu Né Então vamos ver uma frase aqui Ó Ó Aqui Opa Aqui eu já sei qual é Então já vou mostrar direto Para vocês Ó A letra E Ah, pipoca E a Mary Eu acho que eu vou então Ha, ha, ha Tá vendo? Ele concordou em eu Então a letra E Ela responde Aqui Certo? Vamos fazer mais uma She told him that she had invited Jack and Mary Então ela disse Para ele Que tinha Convidado Certo? O Jack E A Mary Beleza? Olha lá Mary Então a gente tem que de novo Achar uma frase Que tenha A mesma Ideia Vamos ver aqui Olha aqui Letra C I've invited Jack and Mary Eu convidei O Jack E a Mary Portanto A letra C Então em cima Tá tudo no discurso direto É a pessoa falando Embaixo Tá tudo no discurso Indireto Ou de repórter Então vocês agora Podem tentar fazer Parem aí o vídeo Vejam tudo direitinho Porque eu volto Para corrigir já Se eu for traduzir frase Por frase aqui Para vocês Eu vou levar 20 minutos na aula Então façam isso agora Parem o vídeo Que já já A gente volta para corrigir Ok? 3 2 1 Então vamos lá Letra Não, letra não Frase aqui O John Recusou O convite Estou aqui embaixo O John Recusou O convite Onde que está Essa aqui em cima Galera Está aqui Letra B Desculpa Sorry I am afraid I can't go Me desculpe Eu lamento Eu não posso Ir Então está aí A recusa dele Letra B Certo? Na próxima She agreed Ela concordou Lembra? Na condição Que ele usasse A sua camiseta Também Vamos ver Que frase Que fala isso Aqui I will wear My jersey If you wear Yours Eu vou usar A minha camisa Se você usar A sua Não é a mesma coisa Que concordar Em usar Se o outro Também usar Sim Helen invited John To watch The game At her place Então a Helen Convidou o John Para assistir o jogo Na casa dela Vamos ver Onde que está isso Hey John E aí John Você gostaria De vir na minha casa Para assistir o jogo? Molezinha Letra A He promised To wear his jersey Ele prometeu Usar a camiseta dele De time E bring some soft drinks Então vamos ver I will Eu vou And I will also bring Some soft drinks É a letra H Quando você traduz Fica tudo muito mais fácil Né galera Por isso que está rápido Aqui para mim She promised To make him Some popcorn and juice Então ela prometeu Fazer pipoca E o suco Letra D I will make some popcorn And mango juice Que você ama Which love Letra D E a última He asked her To wear The team's jersey Então ela pediu Ele pediu Para ela Para usar A camiseta Do time Portanto Só está faltando A letra F Mas a gente vai lá em cima Para ver A letra F Você usa a sua camisa do time? Ela pediu realmente Bem galera Nós praticamente já falamos sobre isso Mas vamos dar uma olhadinha aqui Podemos usar outros verbos para reportar Para fazer o discurso do repórter Não somente usar o ESC que é pedir ou perguntar O TEL Que é falar O TEL que é falar Dizer Contar Observe as frases e complete a forma do reported speech Então olha a pergunta Do you like to come to my house? Você gostaria de vir na minha casa? Ah, ela convidou eles para ir na casa dela Não é isso? Vamos completar aqui To go to her house Certo? Ah, ela convidou os amigos para irem na casa dela A frase inclusive está aqui embaixo Certo? Aqui eu só arrumo que ele já comeu Vocês podem escrever na linha de baixo aí que tem espaço O teacher tem mais exemplos disso? Tem sim I will make you some popcorn Eu vou te fazer pipoca Ah, Helen prometeu o que? Fazer pipoca Então Helen promised to make Para quem? Para eles O que? Some popcorn Molezinha total Tá aí Certo? Então esses verbinhos aqui galera Convidar Prometer Concordar Recusar E um novo aí Accept Que é aceitar Também podem ser usados She invited him Então ela convidou ele para ir Ele concordou He agreed to go Ele recusou He refused to go Fechou? Bem Agora em pares Escreva o diálogo Da Helen e do John A conversa Toda organizada No reported speech Então a gente Pega tudo isso daqui Certo? E transforma em Alguém contando a história E não mais Como se Fosse um diálogo Como um discurso direto Mas agora como discurso Indireto Tá certo? Bem Se nós estivéssemos na sala O teacher faria isso A gente teria um tempo Para fazer Por aqui Fica mais difícil Então Eu vou fazendo com vocês Lá no começo da história O que acontece? A Helen Ela convida O John To watch The game Onde? Na casa dela At her place Certo? E o John O que ele faz em princípio? Ele aceita? Não O John Refused O John Recusou O convite The invitation Certo? Só que aí Ela disse She told Para ele She told him Que That Não pode esquecer Ela tinha convidado She had Invited Jack And Mary Certinho? E aí Ela também prometeu algo Para ele She Promised Prometeu o que? To make Some Popcorn Certo? E também Suco And juice Aí Depois disso Ele concordou He Agree To go Ponto Ele pediu He asked Para ela Pediu o que para ela? Para usar A camisa do time To wear The team's jersey Deixa eu jogar para a linha de baixo Senão vai ficar Muita coisa The team's jersey Ponto Zerou Ela concordou Em usar Uma condição Que That Ele Usasse No passado Were A camisa dele Também He's just Saying To Certo? Então beleza E aí ele fez uma promessa Ele prometeu He promised To wear His jersey E também To bring Some Soft Trinks Beleza? É coisa pacas Então se a gente estivesse Lá na aula Nós faríamos isso Com certeza Mas aqui Fica mais complicado Então está aí Toda a historinha Deixa eu aumentar mais Vocês podem copiar Certo? É importante Não só copiar Mas que vocês entendam É óbvio Certo? Ceramos Galera Essa partinha aí Já era Então agora Para finalizar A unidade Porque depois Só vai faltar A lição Então para finalizar Nós temos aí Na historinha Do FIFA Mascotes Tinha esse exercício Para eu corrigir Aí Então Vamos Ver O que nós temos Que fazer aqui Primeiro vamos entender On July 30 1966 In England Então no dia 30 De julho De 1966 A Inglaterra Became The first World Cup Host country Então a Inglaterra Foi o primeiro País Que estava Fazendo a Copa Do Mundo Host A Create A logo And a mascote Então antes De 1966 Não existia Nem logo Da Copa do Mundo Que nem mascote Então esse mascote Que chamava Willie the Lion Foi criado Pelo artista Comercial Rag Royale And wore A Lucky Union Flag E ele usava Uma Bandeira Da União Certo? A bandeira Nacional Do Reino Unido Certo? Que é aquela bandeira Que vocês conhecem Ela é misturada Ela tem parte Da Inglaterra Parte da Escócia Parte da Irlanda Por isso que forma Aquela bandeira Bonita Vocês sabem Do que eu estou falando? British Flag Essa bandeira Que eu vou mostrar Para vocês Aqui É a bandeira Britânica Não é A bandeira Da Inglaterra É a bandeira Britânica E ela é A junção De outras Bandeiras Então se você Reparar Ela é assim Mas Ela pega Essa bandeira Aqui Estou do lado direito Essa branquinha Aqui Vocês estão vendo O meu mouse Ela pega Essa bandeira Que é da Inglaterra E ela pega Essa bandeira Deixa eu ver Se eu consigo Abrir aqui Ficou ruim de ver Mas é isso Ela pega A bandeira De quatro países Aqui é Escócia Eu queria abrir mais Para vocês verem Tem a Irlanda Aqui embaixo Então ela é A união Desses países Que forma Essa bandeira Aqui Todo mundo acha Que a Inglaterra E a Grã-Bretanha É a mesma coisa Então é A Inglaterra Faz parte Então cuidado Para não se confundir Vamos voltar No texto Então o mascote Não só promoveu A Inglaterra Mas serviu Como um Lucky Charm É um amuleto Da sorte Lucky Charm Para o país Sede For the host country Inglaterra 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 Acabou Ganhando A Copa do Mundo Daquele ano Dizem que foi roubado Mas Put it down On every World Cup Tournament Has featured It's on Mascote And logo E aí De agora em diante Todo o torneio Da Copa do Mundo Tem como característica O próprio mascote E o logo Então galerinha Para finalizar Essa parte Nós temos aí Cinco mascotes Cinco 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 Vocês devem lembrar Desse Tatu Bola Aqui Esse Tatu Bola Chamava Fuleco Isso é nome Cara Fuleco Ele era um Armadillo Que é o Tatu Certo E foi A nossa Copa do Mundo Do Brasil De 2014 Certo Bem O Zakumi Que é esse Número 1 Ele é um Leopardo E ele foi Usado Foi criado Para a Copa Da África Do Sul Certo O Tiao É esse Número 3 Ele é Uma figura Lego E ele foi Feito na Copa Da Itália Em 1990 Em 1990 Depois nós temos O Striker Que se trata De um cachorro Está lá Ele Adivinha Adivinha Estados Unidos É bem No estilo Do americano Parece um Snoopy E por último O Willy Que é um Opa Opa O 2 Galera Desculpem O Willy É o 2 Que é um Leão Que foi o Primeiro Mascote Lá Da Copa Da Inglaterra Correto Então Zeramos Essa parte Galera A próxima Página Ela já foi Feita como Revisando Né Essa Opa Acho que eu pulei Alguma coisa Né Pulei Esse texto Aqui Né Que foi feito Como revisão Não é isso? É Agora vamos aqui Atividades Para a gente finalizar A unidade Então Nós temos aqui Frases diretas Que nós temos Que completar Aí Com os Verbos Corretos Quais são As possibilidades Teacher As possibilidades Que nós aprendemos Para completar Aí É O told Que é o passado Do tell Que é o falar Né Ou o asked Que é o pedir Ou perguntar Certo? Então vamos lá Nós temos assim Ó Vamos lá Opa Opa Letra A O coach Que é o treinador O Joe To run To the right Para correr Para a direita Então O treinador Ele Disse Para o Joe Correr Para a direita Certo? Letra B O treinador É M To kick The ball hard Para chutar A bola mais forte Todo também Letra C O treinador De novo Mark Not to be afraid Para o Mark Não ficar com medo Então mais uma vez Ele disse Para o Mark Não ficar com medo E agora Letra D O treinador A bet Para olhar Para ele Pediu Para bet Para olhar Para ele Como que se sabe Disso galera? Porque aqui Ó Tá vendo aqui Ó Bet O Joe look at me Tá vendo que é uma pergunta Por isso que eu usei O ask Tá certo? Então é esse o motivo Vamos agora Na letra E O treinador Para o Lin To give him the ball Para dar a bola Para ele Né? Então De novo Pediu Para entregar a bola The coach Para o Sam Marcar um gol Pediu Para o Sam Marcar um gol Né? E por último The coach A Julie Então o coach O treinador Disse para a Julie Not pass the ball To bet Para não Passar a bola Para a bet Então tudo isso Foi tirado das frases Acima Então primeiro Você olha lá em cima E depois Você faz Esse exercício 2 Já foi feito Então nós vamos Só terminar o 3 Que é atividades Porque o restante É homework Certo? Então ó Nós vamos ouvir um áudio agora São 6 speakers E aí conforme o número do áudio A gente vai escrever aqui O que ele representa Para facilitar Eu vou ajudar vocês Ó Então ele Ele recusou A fazer Na segunda He invited him Ele convidou ele To go to the park Para ir Ao parque Ele concordou em fazer Domingo Certo avô? Ele vai para baixo Ele vai para baixo O que eu não quero Está acontecendo No domingo E por último Ele disse Ela disse Para ele Ajudá-la Então cuidado Com a diferença De ela pediu E ela disse Está certo? Então cuidado Com isso daí Que não dá problema Bem Vocês estão vendo Que eu não estou conseguindo Colocar em uma posição legal Então vocês anotam Bonitinho Eu vou deixar Mais aqui para baixo Vocês viram Que bagunçou tudo A bagaça Então vamos Tentar Arrumar Eu achei Que daria Mas não deu Então Coloco para cá E aí você Arruma lá Tudo direitinho Certo? Aí Agora está beleza Então vamos ouvir Galerinha Que o nosso tempo Já está Se esgotando Qual é a página Deixa eu voltar aqui 169 Qual que é o áudio O áudio 1 não é Está dizendo aqui Que é o áudio 2 Vamos ver se é esse O áudio 1 não é Ok 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 You're right I'll do it Let's go to the park On Sunday I'll go to the park On Sunday I'll go to the park Help me Can't you see I need help No No I won't do it Ok 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 You're right I'll do it Let's go to the park On Sunday I'll go to the park É galera O exercício É um pouquinho Confuso Porque ele não vai falando Speaker 1 Speaker 2 Então ele acaba Dificultando vocês Para entender Vocês viram que eu Coloquei 3 vezes ali Para rolar Mas não vai Porque como ele não vai parando Aí o negócio se complica mesmo O ideal seria Que ele fosse parando Mas não vai rolar Decepção Eu achei que o áudio Seria mais fácil De entender Então como não foi Vocês podem ouvir mais vezes Se fosse em vídeo A gente conseguiria saber quem Mas como a gente não consegue ver Realmente eu entendo Que é um exercício que Não rolou Então ó Letra F F Letra B Letra A Letra D Letra C E por último A letra E Beleza? O importante é que a gente finalizou Tem mais exercícios Sobre isso aqui Está vendo? Que vocês podem fazer Qualquer dúvida Podem me procurar Porque agora sim Na semana que vem A gente começa a unidade 2 Que ela é mais curtinha Essa unidade 1 Foi pauleira demais Hein galera? Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Kisses Hugs Bye bye